Então, aqui nós temos a fórmula que é igual a n vezes e, tá? Então, a carga é 4 vezes 10⁻¹⁹, a carga elementar é 1,6 vezes 10⁻¹⁹, e a fórmula que é igual a n vezes e, substituindo o que, 4 vezes 10⁻¹⁹, igual, o n é o que eu quero e o e é 1,6, 1,6 vezes 10⁻¹⁹⁹, isso, vezes n. Então, eu tenho 4. Eu tenho 4 vezes 10⁻¹⁹ de um lado, 1,6 vezes 10⁻¹⁹ do outro. Então, 10⁻⁹, corto 10⁻⁹, porque esse valor vai passar dividido. Então, eu vou cortar aqui, ó, 10⁻¹⁹ com 10⁻¹⁹. Então, vai ficar 4 dividido por 1,6, igual a n. Então, n vai ser igual, 4 dividido por 1,6 aí, ó, dá 5, 5 não, deixa eu ver. 48, era para ser 4,8. Vai dar um valor quebrado. Aí, não pode dar um valor quebrado, tem que dar um valor inteiro, né? Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Vou pegar aqui rapidinho. Como vai ser um valor quebrado, eu vou calcular aqui no portador mesmo. 4 dividido por 1,6. Alguém já fez aí em casa? Caramba. O que é o tempo do valor? Está 2,5. 2,5 elétron. Então, não pode dar um valor quebrado, né? Tem que dar um valor inteiro, concordam? Então, deu o valor quebrado. Coloca aí. Já copiaram? Pessoal. Professor, tem... É, está certo. Está certo, agora deu para ver. Observa aí. Então, não pode dar um valor quebrado. Como é que eu posso dizer 2,5 elétrons? Então, o número de elétrons tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem que ser um valor inteiro. Porque a carga é quantizada. Não pode ser um valor quebrado, entendeu? Então, por isso que é impossível a gente ter aquele valor que está lá. De 4 vezes 10 a menos 19. Então, a pergunta é... A quantidade de carga elétrica será sempre um valor múltiplo da carga elementar. Um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, ele diz, de carga 5 elétrons corresponde a uma carga de 8 vezes 10 a menos 19. Aí, por que é impossível o corpo ter uma carga de 4 vezes 10 a menos 19? Então, é impossível ele ter uma carga de 4 vezes 10 a menos 19, porque nós teremos um valor quebrado no número de elétrons. Por isso que é impossível. O valor de elétrons tem que ser inteiro, tá? Então, coloca aí. É impossível termos metade de um elétron. Abaixo do cálculo aí você bota. É impossível termos metade de um elétron. Beleza? Pode passar? Por mim, pode. Beleza. Então, é impossível termos metade de um elétron. Posso apagar a questão? Pode. Então, vamos lá. A sexta. A sexta diz assim, ó. A sexta diz assim. Qual é a carga resultante de um mol de 6,02 vezes 10 a 23 elétrons? Então, ele quer que eu ache a carga desse valor total de elétrons, né? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos para o número de elétrons. Número de elétrons. Seis. 1,02 vezes 10 a 23 elétrons. Carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 fôlum. E eu quero saber a carga. Tá aí. Eu quero saber a carga, tá, gente? Deixa eu só pegar esse fone aqui e botar mais por cima para dar mais espaço aqui. Então, ó. Só substituir a fórmula aí, ó. Tá vendo que é a fórmula direta? Todas as questões seguem essa linha. Todas as questões vai seguir essa linha aí, ó. Então, eu quero saber o que é a fórmula. Então, qual é a fórmula? Q é igual a N vezes E, tá? Então, eu quero saber o quê? Então, Q vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, Q vai ser igual. Quanto é 6,02 vezes 1,6? Vou pegar aqui para a gente não perder tempo. Desculpa, gente. Saúde. Valeu. Da 9,6. 9,6 vezes 10 a 4. Professor, licença. Pode falar. O senhor, desde o começo, que você está fazendo um cálculo que tem que usar essa mesma fórmula. Como assim? Todas elas têm a mesma fórmula. Esse capítulo aí é só referente a isso. Certo. Só referente a quantidade de carga. Cadê a fórmula? Aqui, aqui é igual a N vezes E. Certo. Obrigada. Só isso. Isso é um E, né? Não sei não, né? Não, é um E. Pronto, galerinha. Valeu. Vamos lá para a eletrização. Vocês vão fazer o Desenvolvendo Habilidades e o Complementares, certo? Ok? Então, vamos lá. Passando. Lembrando que ainda tem a 7 e a 8. Vocês fazem que é do mesmo jeito que essas que já fizemos. Vamos lá para o processo de eletrização. Vou só finalizar o primeiro para a gente passar. A verdade é o outro. Não vou compartilhar a tela novamente e a gente vai passar, tá? Tá? Tá mal no início, meu amigo. Passa rápido demais, né? Tá aqui, ó. Então, observa aí, ó. Dá um F11 aqui para ficar melhor. Nós observamos que, na eletrização por atrito, os corpos ficam polarizados com carga de sinais opostos. Na eletrização por atrito, eles ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Ou seja, se um ficar positivo, todo mundo fica positivo. Se um ficar negativo, todo mundo fica negativo, né? Já na eletrização por indução, fica do mesmo jeito o atrito. Vai ficar polarizado com carga de sinais opostos. É só observar aqui, ó. No final do fenômeno aí, você vê que um ficou positivo e o outro ficou negativo. Então, eles vão ficar polarizados com carga de sinais opostos. Então, ó. Primeiro, esse corpo aqui está neutro. Esse cara aqui está do lado direito, ele está neutro. Ou seja, se ele está neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Aí, eu aproximo dele um corpo carregado positivamente. Esse corpo que é aproximado do corpo que está neutro, ele é chamado de indutor. Então, o que é indutor? É o corpo que vai provocar a indução. Então, é a esfera que vai provocar a indução. E o que é induzido? Induzido é quem sofre a indução. Então, quando você aproximar de um corpo neutro, um cara que está carregado positivamente, então as cargas negativas serão atraídas. E as positivas serão repelidas. De maneira que negativo e positivo vão ficar em partes opostas do corpo. Aí, eu vou pegar o lado direito, que é o lado onde está positivo, e vou ligar ele à terra. Quando eu ligar o lado direito à terra, o que é que vai acontecer? Vai subir elétrons da terra para o corpo. Porque a terra entende que aquele corpo está com a falta de elétrons. O que, na verdade, não está. Foi a indução que provocou isso. Então, o que acontece? Quando você ligar o fio terra, então, sobe elétrons da terra para o corpo. Mas, como ele estava neutro, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Então, como ele fica com excesso de carga negativa, no final do processo vai ficar assim. Beleza? Então, fica assim. Então, fica um positivo e o outro negativo. Deixa eu só observar se ele tem o contrário. Tem não. Ele já passa para a força elétrica. Galera, nós observamos aí o seguinte. Professor, e se o indutor fosse negativo? Se o indutor fosse negativo, o processo era o contrário. Então, se o indutor fosse negativo, as cargas positivas eram atraídas, as negativas eram repelidas. Aí, quando eu ligasse o lado negativo à terra, os elétrons desciam para a terra. Porque, na verdade, quem tem que se movimentar no material são os elétrons. Então, são os elétrons que vão sair ou entrar no corpo. Os prótons não podem sair do corpo. Aqui nós temos uma interação elétrica. Interação elétrica. Então, vamos lá. Corpo A e corpo B. Positivo com positivo, da repulsão. Ou seja, cargos de mesmo sinal se repelem. Negativo com negativo. Repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Positivo com negativo. Cargas de sinais opostos. Nós temos atração. Positivo com neutro. Atração. Então, quando eu colocar um cara positivo próximo de um cara que está neutro, nós vamos também ter uma atração, porque umas cargas são atraídas, as outras são repelidas. Então, nós temos atração. Negativo com neutro, atração. E neutro com neutro, sem interação. Ou seja, obrigatoriamente, um deles tem que estar carregado para a gente ter atração. Beleza? Então, vamos lá. Passando. Como a gente já terminou a última parte, vamos para as questões. Observa aí. Primeira questão, página 363. Todo mundo. Primeira questão, página 363. Então, todo mundo nessa página aí, 363? Sim. Vou voltar ao normal. Então, aí diz o seguinte. 363. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedacinhos de papel. Isto ocorre por quê? Então, uma aluna aí, ela vai perceber que em um dia muito seco, ou seja, em que a umidade relativa do ar está muito baixa. Então, em um dia da umidade relativa do ar muito baixa, a pessoa vai pentear o cabelo. E aí, ela nota que o cabelo vai atrair pequenos pedacinhos de papel, né? Aí, ela pergunta por que isto ocorre. Certo? Certo? Ou seja, lembrando que nós temos aí uma eletrização, né? Uma eletrização por atrito. Então, letra A. O pente se eletrizou por atrito. Verdade. Resposta, letra A. Acabou. Posso apagar da questão anterior, né? Oi, professor. Oi. O senhor pode repetir de novo o que eu estou... Que é falado, que minha conexão caiu. Sim. Ah, beleza. Na verdade, ele está perguntando aí o que ocorreu quando ela penteou os cabelos com o pente. Ou seja, o pente se eletrizou. Então, ele ficou com excesso ou falta de elétrons? Página 363. Então, ó. Página 363. Página 363. Primeira questão. Então, a resposta da primeira questão é a letra A. Dois. Preciso explicar porque não pode ser as outras não, né? E aí? Beleza. Qualquer coisa, se tiver em dúvida em outra alternativa, eu respondo. Você pode também, ó. Onde tem anotações aí embaixo, você pode colocar. O pente se eletrizou por atrito. A parte de baixo, você pode colocar lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Como é que o papel chegou no cabelo da menina? Não, não é no cabelo, não. É no pente. Você tirou o pente e aí vai aproximar o pente do pedacinho de papel. Não é no cabelo, pessoal. Aí vai bater a tração. Porque o pente se eletrizou. Aí embaixo, em anotações, vocês podem colocar. Ocorreu uma eletrização por atrito. Certo? Logo, o pente ficou com excesso ou com falta de elétrons. Vamos lá. Próximo. Dois. A dois diz assim, ó. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de, algumas vezes, levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos, considere as afirmações a seguir. Então, vamos lá. O item 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Verdade, né? Se um corpo está eletrizado, então ele tem algum excesso de carga. Ou ele tem excesso de carga positiva ou ele tem excesso de carga negativa. Então, se ele tem alguma carga em excesso é porque não é igual o número de elétrons e prótons. Então, o item 1 é verdade. Ok? Então, 2, o 1 é verdade. Questão 2, item 1, verdade. Questão, item 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Falso. Eita, galerinha. Vai completar os 40 minutos. Eu vou reiniciar a aula, tá? Ok? Beleza, gente? Beleza. Vai completar os 40 minutos. Eu vou reiniciar a aula. Porque aí não precisa cair. Melhor que cair. Então, saia todo mundo da sala rapidamente, por favor. Eu vou reiniciar a aula. Eu vou reiniciar a aula. Eu vou reiniciar a aula. Obrigado.